Música 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 Amém. 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 Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não que se chamam a gente mais para o perno. Então de todos os animais, você sempre, você sempre pensa há um bairro. Ok, todos os animais, os animais é a vida fracassada, eles vão ver quando eles ficam começando a gente, porque eles ficam começando, eles ficam começando, eles ficam começando, sabe que a gente ficava em cânculo, cê é o momento que fica com a gente, Se você é só que é muito bom que você vai fazer o dinheiro. O que é que é coisa que você vai fazer? Você vai fazer o negócio do business deal. Você vai fazer o negócio. Você vai se achar o trabalho. Você vai pensar que você não vai fazer todo o dinheiro. É isso que faz um alho. Você vai em um chamado se você não consegue 드. Você vai explorar, você vai ver os números... Você já vai ver os números. Por que você vai ver. Você vai ver que você tem no meio. Você vai olhar o seu dinheiro e eu gostei. Você vai ver o que acontece. não lhe diz ninguém o que traz ninguém dzień, não lhe diz ninguém o que faz ninguém? De alles, e aí Vamos, aqui vamos, vamos lá. E aí eu falo, aqui nós falamos, que não sei. Para que isso as tento de YesTuc2, para que isso seja 1ºC2, nós não ficamos muito em Ituc2. Teus antes de falar com ele. Você fala que quer ver com ele, ou você deve dizer, ele diz o que é ele... Ele diz, eu falo com ele, ou ele dá, ele deve se dar o mais. Ele deve me ajudar. Nós vamos a ajudar. Todos nós vamos a ajudar. Nós vamos a ajudar. Eu falo que é a política. Nada dejo, Sim, mas o dinheiro era muito ruim. Eu não sei se que era uma coisa que era muito ruim. Temos que ter uma taxa de milhares, uma taxa de milhares de milhares. Temos que ter uma taxa de milhares. Quando eu estava aqui, eu não queria falar, como se trata de uma taxa? Eu meia que era uma batalha. Eu não meia, eu não meia, eu meia, eu meia, eu meia, eu meia, eu meia, cora base Theama tem que fica em cima de eleisamento Em teoma de limão, ele é um raíso ele é um carro Ele caiu em desí Ele coloca a uma vez que o amor Ele colocou isso em uma vez com o que o nosso país Ele colocou uma vez o que você está aí Ele parece mais que a gente sabe Ele ficou seguro que ele se lhe Ele não morreu A gente foi embarada E então nós fizemos uma grande grande equipe Ele tem um dinheiro E então Não é! Não é tão grande. Eu não sei se que eu sei, mas eu nem sei. Eu estou dizendo que eu tenho feito a minha casa. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar porque eu sei certo. Você conhece o dinheiro pelo mestre para você e eu pego. осленas com o mestreiro. Eu falei, eu sei que foi o meu especialista. Eu sei que eu tinha feito muito. Eu vou me ajudando a gente, mas eu não vim. Eu sei que não tem um... Eu não sei se você não conseguiu fazer um conteúdo. A minha vida, eu sei que é um. Eu sim. É isso aí. Vocês estão até bem? Ele está. Das assim, eu os vejo. Vivi by aqui muita saúde, que eu busco rodas e Brusco, com seus serviços. Não consigo ver eivamente. Gente, esforo! finally escolhas, de medo! Não consigo ver ele. Também. Vocês tambémam! 잘mannes com toujours ao ihrerVELIE. Help me, eu vou te pedir, eu vou te pedir. Eu estou aqui para lá, eu vou te pedir. Eles não conseguem me ver, eu não sei, mas não sei. Eu vou te pedir e de café e eu vou mito. Eu vou te pedir. Eu te peguei na psoe, eu ia tente. Você pode ter uma psoeir para não? Eu não sei, eu quero ir para ela. Eu tenho um psoeir. Eu quero dizer assim, ele vai ajudar. Ele vai te pedir para levar direita e ele vai te pedir. Ele disse, não, eu entendi se você não sei. Eu psoeir para aí. Eu talvez não te brilhar para ele. Eu sei só mas, cadê, Esguido se lhe olha o homem que se vê em seus olhos. Os meus irmãos podem me levar tanto o sangue. Ada, como os uma corporece, os roubadores... Eu já te smoothiamos. Quando 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 se socassem um pedaço, então, os irmãos são quando se torne. Nos irmãos estava agora. Não, não, os irmãos. Você sabe isso? ... Ele mora em dois dias. Isso é mas dois dias. Urra, então um desce o seguinte. Dei do dia. Não entendi o que se desvime? O que se desvime? O que o que quer dizer é? O que é isso? O que é isso? Isso é como me fazer. Um exemplo de uma coisa extra. Se eu aprender? Eu acho que você não quer dizer o que eu quero dizer. Mas enquanto eu toge o tempo, vou dizer para mim a gente que é a gente que é a gente. A gente é a loja que vive em casa. . 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 Deu a goutá se trinco e der cara vai falar e não deixava a botel de água e não deixava o lugar Então você ia virar um chão e suas mães de programam Eu sou que toda esta dada ia na zona ou está ficando sim Como eu digo, vem de um monte de publicidade A foto dela que é Fweight, Cina Ela não tem passando a parte de piscina Ela não entra no tráfico E como você não entra no tráfico Ela não entra no tráfico Ela não entra no tráfico Agora eu, como eu digo, você está indo enfants não 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 é nada é O que é loucura? Não sei. Não sei porque eu quero ser um problema. Eu tenho que fazer isso pra eles. Eu tenho que ficar com os animados por uma vez. Eu não sei. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Como é que eu sou? Eu vi. Eu, eu vi. Eu vi. muito plantar o portador portador música vowels ficando atwpton a própria um feitos 3 , o bem que se vê no parque. Não existe o cara. Não há nada mais de que a gente não pode fazer. É muito bom, mas não há nada mais de que você não pode fazer. É muito bom. A casa que está no arroz, onde está a casa, é muito bom. 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 O que é isso aí? 櫻� que os anos... 1 p.m. Vai dar para que a de uma hora esposa Mano, será que... É reality... O quê, segundo ano... É pouco para você... 24 horas... Minha carga... Ainda uma coisa... Fui um pouquinho a azul, dois пал Magnus... Sabe de um pouquinho a azul... Estou te dando falta para a calma... Falei, olha aí gente... Para que a azul... Falei, olha aí a gente... Falei, sabe? Eu vou falar... Eu vou falar... Falei... Falei, é... Falei, uai... Eu vou falar... Falei... O povo é tícive. O povo é tícive. Dinidade, banheiro, e tícive. A gente conhece o tipo de índio. A gente conhece o tipo de índio. A gente conhece o tipo de índio. A gente, oheen do tipo de índio, a gente vai pensar que a gente conversa com o al renúncio, o pensamento de campo ao judeu muito tapada. Nós90, todos os fatos, eles façam dinheiro para os judeus de criança, mas isso é algo diferente, eu disse o involvedo. Então a gente está lá, exatamente. Se você coloca bem, pode chamar de nome, Não se responde, não se responde. Não se responde, não se responde. Pega lá. É um zdo que manda-lhe. Quéritos carré. Pega lá. Mas se take as coisas de férias, e se abra as coisas de férias, pode ser Moore, isso seria uma interessante coisa, pode ser o povo que faz? Sim, então vamos lá, Mas eu acho que as pessoas estão ligando em casa, em bairro, ele vai chegar em casa. Essa é uma coisa mais rápida para a mãe. Porque as pessoas, você é uma coisa mais rápida, ele vai chegar em casa. Mas as pessoas falam, ele vai chegar em casa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E então como você me apusha para você falar Você vai tratar que se não tivesse a psique presos Você vai achar que se ela não tivesse a psique presos Mas não tivesse a psique privada Eles pusham, você vai me fazendo uma outra Mas você tem que vai estar bem então Aí você vai procurar para ser um psique presos O que você é prayer, não vai me arrecer Até quando você vai alimentar A pessoa vai morrer para os alexar que eu acho que eu não posso fazer isso E'n que que o povo de lá vive, quando a pessoa passou em uh em a chegar, e ela pode se k protection. Quando a pessoa, um pouco eu, eu bem-vocado, o que é que a gente que has no sentido. Você está aqui. Então, faz isso aí. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Uma pessoa se proteins. Ela está aí, ela está aqui. Eu faço aqui. Mas faz isso aqui. Faz isso aqui. Amém? Auxa e por نaix. Então vai nos botar o que a gente está aqui. Esse é um o que eu preciso 0, 0, 0 0, 0, 0 Então isso é um... Eu sou o que eu disse a música que eu vou fazer uma música que tem que soar até 10 minutos mas eu disse que toda noite, a cerveja de 50 anos, uma noite que você estava estareilado. Eu disse que ele tinha água na terra, um pouco de água, um homem que veio aqui, um pouco de água, um pouco de água, mas eu disse que ele estava dançando, eles estavam dançando, eles estavam dançando, Lágras, retinas e lágras. Lágras, retraso, retraso, retraso... Vamos lágras... Tava branca... Tava lágras... Que cavale… Como foi o tempo... Pois não! O que é que vós... Por e que vós nós funcionou? Por um니 que o quê mano... Por que o quê que passou? E que foi feito... Onde? Onde era que falhou em ropa... Agora... É um saludo... Porque este tipo de como eu a interessante... A Bukhara klebe para o reino. A Bukhara tebrou. Ele se tornou. Ele se tornou a partir de mim. Ele se tornou a partir de mim. Ele se tornou a partir de mim. Ele se tornou a partir de um homem que trouxe de igreja. Ele se tornou, uau! Uau, um homem que trouxe de Bressé. Uau! Nós o que será gravado? A grandeza é a dinheiro, esta é a dinheiro! Você não vai ter que se iso. Você não vai ter a dinheiro que o dinheiro, mas ainda não vai ter... Você não vai ter deus. A gente não pode trazer para fora. Mas o cara fica falando. Então... Eu estava pensando em uma pessoa psychosa. De repente, eu estava falando em uma pessoa psychosa e eu era um homem que eu conheci, e o que eu falava. Ok, mas agora eu ainda não conheço. Eu não conheço. Mas o cara é uma pessoa que não conhece. Mas tudo bem. Então, eu não entendi. Eu não entendi. gente dos corretos, há dois는 dos corrent that you are killed, há someday, há 21% falha que você 你 precisa com isso que você a Los agricultores na terra, então ninguém viu de umaدة, você faz um acionista, mas não é que eu não 비j making isso horas e no convoc dito Mreyu capam que você irá com seus amigos uma camada aposta Eu vejo uma colada tem-se no capítulo tem no capítulo tem no capítulo tem-se no capítulo tem-se no capítulo tem-se no capítulo Kéodi e a outra pergunta, que vai dar uma coisa. Você deixa fazer uma adicina. Do mesmo capítulo. Só quer dizer que meuanoOO meveu demişa. A gичa, eleiq o que ele viu 해주ada. Ele se ab ceremony. Ele amigo, eleazou O MEI, ele está kinhando moleco. maile irei que o é oicing? Isso é claro. Eu falo lá e diz tudo isso... Tudo isso. De tudo aquilo, vem a Gaza. E o que você perde? Você conta da Criança. Kiryajistically só menjadi ótggio. Eu não consigo... Mas você não consegue. Ele disse, não, você, você não consegue fazer dinheiro para o pessoal. Você não consegue fazer dinheiro para o pessoal. Mas você não consegue... Eu disse, você, você. Você, você, você... Eu disse, não sei se você, mas você não pode fazer isso. Mas você não consegue dizer, a gente pode dizer como o rei, o rei é um grande fiozinho, E aí O que é isso? Amém. 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 o Guilherme, o Pai, o Senhor, o Guarquim, o dia a vida. Mas a pessoa não se trata no olho. A pessoa olha pelo virus... Ela tem que ter um Texto e o que tem um Texto e bairro. Quando a pessoa sentou que tem um texto em Pagama Bras.. Ela tem um Texto e tem que ter um Texto e... Você... 状況 que a gente fale... O que você thrap foda no papo? Eles não fossem cargar... Está tudo, está tudo para o Shabbas. idei, machines, do dia, dia, dia e dia, dia e dia... então ele vem a Salav . Ele vai relaxar e se respirar pela corda. Ele vai testar, apoiar a Salav, mas as pessoas que conhecem um louco, a Salav com eles passaram por passar. Porque um louco de uma colagem a se pensar. Viver a visão sobre ela, você vai ter sua mãe. Há uma pessoa que você ama, Não, se você vai ter muito. Salav . no sábado é muito o grupo mas é o dia com o dia é que tem uma pessoa, algumas pessoas e eles estão chegando e eles estão fechando mas quando o homem est integrado eles estão ligando eles estão pegando a ruas eles estão com essa mania eles estão testando e ele quer dizer como eles podem ver eles estão ripping não era bem Se houve algumas outras babes de vestes. E o pessoal, que eu sou uma espécie de vestes? Eu sou uma espécie de vestes. E se me arraste a vestes? Eu sou uma espécie de vestes? Eu sou uma espécie de vestes. Eu sou uma espécie de vestes. e aí a mão ela e aí você consegue o que é um funcionário ele não faz um business ele não faz um filme ele não faz um ele não ele não faz Então, eu quero saber se eu. Eu quero saber se eu. Eu não quero saber se eu. Mas um de cara me chamou de cabeça. Um de cara não se fez com ele. Um de cara não pode ser corretado. Ele perdeu o tráque. Um de cara não pode ser corretado. Um de cara não pode ser corretado. Eita cara é um de cara. Eu conheço uma nova ou não. Eu? 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 me off me 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 off after the the sun to me 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 Me? Olhe? Olhe. Olhe. Então eu me sinto hoje E a gente sabe que você tem um patrimento r挑gido E esse dia Teste para ver Nós Vamos, estemos Para o nosso pai Estávamos Pesado para o céu Eu digo É esse aqui Não Eu sou Vou Estimando Eu Estes na verdade ou por favor Ou por favor de me 1500 Pop, 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 pop... Pop, pop pop, pop pop Coláud no hágas Ano está mal aí O campus dan a cidade O campus lá O DJ E a gente lesa caralho, se descanso de Deus. Luz do ito mesmo. E a gente se sente. Ele riu. Ele riu. Nós não temos um mal de... Ele riu. Ele riu. Ele chame. Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele se sente para uma palestra. Ela é pra um lugar. Ele se sente para uma palestra. Ele se sente para uma palestra. Ele se sente para um barulho. o povo Jpec a gente fica com que eles fishechassam eheshiva apesar de Deus já se tornou as boas que fazemos na noite nem mandou a minha vida é oriente, você tem que fazer um jovem e tudo isso é bom quando você faz isso, o que você sabe? eu não sei oriente, você diz você não sabe você não sabe você não sabe você viu Eu estaria um pouco mais ou menos, Estava um pouco mais. Eu estou com a sentir-me. Eu estou falando com oUSA mère e seu jeito. Eu não estou vendo aqui, eu estou com oUSA na AE. Eu estou falando um pouco, eu estou falando de uma chile, o choquem-me. Eu estou falando de uma chile. Você está falando com oferta. Você está falando de uma chile. Mas o nosso tempo é muito. Meu artista é muito bom, AAC é algo muito difícil, a AAC é muito bom. não sei se derrotar, você está com o homem, mas no homem. O homem quenou direitura é que é a gente está na raiz. A gente está na raiz, isso é muito bom que eles saíram, mas o homem está na raiz, mas eu dia... , é isso que você não sabe, mas é isso. Dinheiro dizem que eles se tornam, que eles vão chegar à uma coisa, porque eles vão chegar depois. Então eles vão chegar aí, porém eles vão chegar. Então foi o cara que diz que o cara foi criado e que ele mandou a casa. E no quarto dia, ele mandou até 4h15 horas. Então ele mandou o cara que ele mandou a casa. Que é o plano de casa que ele mandou? Que ele mandou para tirar a casa? Ele mandou o cara e a casa. Ele mandou o cara que ele mandou. Ele mandou o cara a casa da casa. Não se afirar? É isso que diz que ele não está a tirar. Ele não está a tirar. Ele não está a tirar. Não está a tirar. Não está a tirar tirar. Não está a tirar. Quem é jenco? Quem é a kickstona? A gente do ano. Em inglês também dizem que age is a only number. És o que? Você vai dizer a 10-ci de cara, você vai mais chegar de novo. Olha? Você pode fazer 20 anos pagando e contra o mar. Você pode fazer 20 anos, para cuidar da União e entrepar a Maria. Você pode tomar dinheiro. Você tem dinheiro de dinheiro? Você tem dinheiro de dinheiro. Você pode pagar dinheiro de dinheiro em uma coisa. Eles não sabem como a gente faz uns crianças. Os crianças não se eles jovens, a gente não se sabe como o meu amor. Mas se nos a gente entra em um o que o Senhor está matando, Que Deus diz, Deus diz, Deus diz, Deus diz Mas eu estou dizendo que não é uma beleza. Deus a gente que não está. Ele tem que ter... Ele não tem que estar dizendo no coração. Ele está no coração. Ele diz, Deus disse, Deus diz, Deus diz, Deus diz, Deus diz, Deus diz Dialógico, é uma coisa mais muito grande a gente eles vão virar 50 anos e escreveu assim e que levou a ríos isso na internet em relação ao mundo que se lhe a cara não pega o que se lhe o corpo está falando só em que toma eğoria ele escreveu bloqueada ele conhece que ele conhece que ele conhece ele conhece a ele vocês voam dizer só não a Cheryl isso só não �nich, mas o agora ou conseguindo você só não O que é isso? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Como a dona de gaspilha, né? Qual é a ver? Qual é a ver? Qual é a ver? no reason. no reason. Mas o senhor está o cecador? Não. Você escutou a tanto de um homem, Você é assim, que você deve fazer. Você deve-se saber. Mas aqui deve-se saber. Você deve-se a ajuda. Isso é o que eu quero dizer. Não sei se não. Tem como fazer uma pessoa. Você deve-se entender um discurso. Ch Menschen me Peirik me Schneid Ch__爷 piairik me chores Me Tardav Die Sahbe Su And Sahbe Su Und C�� E E Bat G Lemon E sac fish Oh hold in that joke And get esc Eu não acredito. ... ... ... Como lenta uma lenda de um gênero? O que você acha que fica no arrago de um? E não quer fazer o dinheiro mesmo. E então você precisa comprar o dinheiro todo mundo. Você quer comprar um barato, e você precisa de um dia, e você precisa de um gênero. Você pode fazer o garoto. Você pode estar com o garoto do garoto. Você pode ter já de um gênero. Você pode aprender a cada garoto. eu meio lento o seguinte assim Aí, hoje seja o Ramban onde está o Senhor, e eu vou deixar o Senhor aqui e eu estou falando, E aí, eu vou deixar nós e eu vou deixar aqui e eu vou deixar aqui e eu vou deixar aqui, então então aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui e eu vou deixar, então eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Como é que você fez aqui, ele está na minha casa nós não pegando tudo? Nós, agora, nós está listos em suas casas. Nós estamos dizendo uma casa, ele está na minha casa, as pessoas está na minha casa, Eu estava no meu pai, a dia pela minha mãe. Tudo bem. E aí eu estava vendo as pessoas, eu estava fazendo nацos. Hoje eu espero que a ela está aprendendo, eu tenho aprendendo. Talvez eles a aprendendo isso. Eu estou aprendendo. Mas há mais um problema, quando a menino que começa um rosto de roça em um stick. Mas há mais um problema. Uma mulher tenta tentar sair do verso. Ela ficavau de roça em meio imitables. Ela chega em um rosto de roça em um stick. O mais, ela está em se livra. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia. Mas agora, vamos lá. Um bom dia, um bom dia, vamos lá. Uma boa hora, um bom dia. É um bom dia. Ele não é muito bom, não é? Mas eu não sei se dizer, porque eu não sei. E aí, eu não sei se gostar. Aí tem o pessoal que sabe o que você está indo ouvindo, que não dorme, não dormo. A pessoa não dorme, ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. Então, isso é o melhor que você está dizendo a mamãe. Isso é o orgulhoso. Isso traz brilhantes para ela. Está com a neguidade de nervos, não sabe se a quem está em si, não se vê lá, da gente está de um médico. Bebe, Rose, Eu preciso de uma medicação de de rabo. Não, eu preciso ir em casa, eu preciso ir em casa, eu estou bem depressa. Eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso ter uma vida, eu preciso de uma coisa. Ok, eu preciso de uma coisa, mas eu preciso de uma ajuda. Estar estabilidade em casa, mas a primeira vez é o problema de trabalho. Quando ele vai para nós, você pode fazer uma vida, isso é muito melhor. Seu o amor de Deus, o que era o segureiro. Agora, vocêAR de Deus, a rezar dele também o que depois disso. Vou ver aí. Não está aqui. O que você fez a fazer essa coisa? O que a gente fez isso? O que a gente fez, eu te faço, eu tejo, eu tejo a cada uma. Eu tejo a fazer isso, eu tejo a fazer isso, eu tejo a fazer isso... Não sei a tinta, não sei a tinta, ainda mais a tinta. Moi, eu tejo a tinta e para cada uma. Ricardo fez uns caralhos e dava Phyl Cada pessoa me perguntava que era melhor que era lo Chapter, grudava, milho e de ela Ele sabia que era muito que era Ele sabia que era homem que era Ele sabia que era Ele tinha perdido Ele sabia que era Ele tinha perdido Ele tinha perdido Ele sabia que era Era uma perdida Ele sabia que era Eu fiz o que era Fui asTalo O que é que você vai comprar? Você vai comprar a sua vida. Por enquanto você vai comprar a sua vida, o seu se a smer, o seu sangue, a sua vez em cima de coisas. Você vai dar uma liga, sem eu não iria. Entrevam. Você vai servir para a sua vida. Você vai servir para a sua vida. Você vai deixar um manto, sabe a sua vida. Que vai dar uma busca. Você vai ficar para ela um e outra que você vai fazer a sua vida. Estranhilta para fazer a textura da proteção do meu telefone. Aíwn-me lá pra um parenteiro eu se animado. Eu volvo ter uma cara de Puigdemão na igreja WAND Eu mostro aqueleabi que parece ser muito escravado. Esses são também os espaços no Brasil. Mas... A equipeira agora, ele vem em Cariça para pintar um bocado violçoосbraal. Eu entendi oث esmur а 110inner. Deixa eu divirar. A pessoa não se torna. A pessoa não espelha. Então eles estão no meu trabalho. O bar, o cachorros. O treino. Onel de fracos. Onde é, não é? Onde 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 é? Do que? É isso. Onde é? o problema se transformam se transformam e não me descanam se transformam se transformam se transformam e agora está forte eu vou fazer um fazer isso não confira não confira não confira não confira o tal mas é o e eu 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 e, meia, meia, meia. Eu posso te dar um solto, eu posso me arragar, eu posso fazer uma coisa diferente, eu meia, meia, meia. Eu preciso ajudar você às pessoas em volta, eu meia, 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 meia!